Olá, tudo bem? A Samsung liberou a atualização da One UI 6.1 para os aparelhos da linha S23. Essa atualização trouxe para esses smartphones os famosos recursos de inteligência artificial que só estavam disponíveis na linha S24. E hoje, aqui da minha cidade natal Jussari, que eu estou passando um tempinho descansando, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar as funcionalidades que foram implementadas com essa atualização no S23 para que você possa conferir como elas vão funcionar, tá bom? Então confere aí. O primeiro recurso é o circular para pesquisar. Ele funciona assim, imagina que você está navegando no Instagram ou tem uma imagem de um produto na galeria do seu smartphone e quer saber mais informações sobre aquele produto. Agora, para fazer isso, é muito fácil. Você vai pressionar e segurar o botão Homem por alguns segundos e aí quando você circular o produto em questão, vai ser feita uma pesquisa no Google onde você vai conseguir visualizar informações sobre esse produto e outros detalhes de um jeito muito fácil. Outro recurso muito interessante que chegou com a One UI 6.1 no S23 é o recurso de tradução de chamadas telefônicas ao vivo. Funciona assim, imagina que você vai fazer uma ligação para uma pessoa que mora em outro país e não sabe nada do idioma que essa pessoa fala. Bem, agora utilizando um novo recurso que foi implementado no S23 com essa atualização, é possível fazer com que ela escute o que você falar no idioma dela e que você escute o que ela falar no seu idioma. Nesse caso, você vai falar em português e ela vai escutar as informações em inglês e ela vai falar em inglês e você vai escutar essas informações em português. Outro recurso de tradução que foi implementado no S23 após a atualização é o recurso de intérprete. Ele funciona assim. Imagina que você é um motorista e aí você chegou no aeroporto para pegar um passageiro e esse passageiro é um passageiro dos Estados Unidos. Utilizando esse recurso de intérprete, você vai tocar no microfone e ele vai falar a informação em inglês e automaticamente essas informações serão traduzidas para o português. E aí para você conversar com ele também é muito fácil. Você vai tocar no microfone que tem aí a linguagem em português, falar alguma coisa e automaticamente ele vai ouvir essas informações só que na língua inglesa. Muito da hora esse recurso. Seguindo ainda nessa parte de recurso de tradução, nós podemos também fazer traduções em tempo real. Ou seja, você chegou em um lugar, lá tem uma placa com a informação em inglês, você simplesmente aponta a câmera do seu celular para essa placa, toca no botão T e automaticamente essas informações serão traduzidas. É possível traduzir também fotos que estão presentes na galeria, fazendo o mesmo processo, tocando aí no botão T e depois em traduzir e as informações em inglês serão traduzidas automaticamente para o português. Um outro recurso bem na hora que chegou no S23 após a atualização é a possibilidade da gente resumir páginas da internet utilizando o recurso de inteligência artificial que está presente agora no navegador de internet da Samsung. Você está lá em uma página da internet com várias informações e para você resumir essa página é muito simples. É só você tocar no botão de inteligência artificial e aí vai aparecer a opção de resumir. Você pode optar inclusive por um resumo padrão ou detalhado e aí pode depois copiar as informações desse resumo. E se o resumo da página estiver em inglês, você pode traduzir essas informações e depois copiar para mandar pelo WhatsApp, por e-mail, ou seja, compartilhar da forma que você preferir. O bloco de notas também recebeu recursos de inteligência artificial. Através desse recurso a gente pode simplesmente resumir uma nota, pode traduzir uma nota. E também, além desse recurso de inteligência artificial, nós podemos agora editar de um jeito muito fácil as informações presentes na nota, escolhendo fonte, cor do texto e um jeito também muito simples utilizando esses recursos que vai aparecer agora na tela. Outra coisa bem interessante é que agora nós podemos criar capas para as nossas notas e isso vai permitir que elas sejam organizadas de um jeito muito mais bonito dentro do bloco de notas e isso vai fazer toda a diferença aí na questão da organização das suas anotações. O recurso de gravador de voz também ganhou integração com inteligência artificial. Agora você pode transcrever um áudio que foi gravado durante uma reunião ou durante uma aula de um jeito muito simples como você pode observar. É possível também gravar uma ligação telefônica, essa gravação será anexada como um arquivo dentro do gravador de voz e aí, posteriormente, você pode fazer a transcrição das informações que foram faladas nessa ligação. Mais da hora que o recurso de inteligência artificial vai conseguir identificar o áudio das duas pessoas que estavam falando na ligação e vai fazer transcrições separadas para cada um dos áudios de maneira automática e muito simples. Talvez os recursos mais impressionantes com essa atualização chegou para a gente fazer a manipulação das nossas fotos. Na galeria agora, a gente pode simplesmente copiar um objeto ou uma pessoa de uma foto e colocar em outra foto de maneira muito fácil, como se estivéssemos copiando uma informação e colando a informação em outro local. Outra coisa muito da hora que chegou com essa inteligência artificial é a possibilidade da gente remover a pessoa de uma foto de um jeito muito fácil e depois tocar em gerar para que a área que essa pessoa foi removida seja preenchida automaticamente utilizando os recursos de inteligência artificial. Outra parte muito interessante que chegou nessa área de manipulação de fotos é a parte que nós podemos fazer o redimensionamento de uma pessoa em uma foto ou de qualquer outro objeto para deixá-lo maior ou menor. E aí, posteriormente, a inteligência artificial vai identificar que ficou algumas lacunas nessa foto e vai preencher essas informações de maneira automática. Então, pessoal, esses foram os principais recursos que chegaram no Samsung S23 com atualização para a ONUY 6.1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, toque em inscrever-se e ative todas as notificações. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.